Hoje é sábado 3 de setembro de 2016, estou no meu trigésimo dia de greve de fome. O vizinho que me mandou ir tomar no cu, vaguinho, está desrespeitando novamente o limite do muro, como dá pra ver. Ele jogou lixo no meu terreno, jogou entulho no meu terreno, me mandou ir tomar no cu e agora está aí desrespeitando o limite do muro. Isso é violência psicológica, tudo está sendo fotografado e filmado para servir como prova do crime. A greve de fome vai continuar, estou no meu trigésimo dia de greve de fome. Hoje é sábado 3 de setembro de 2016.